Salve galera, beleza? Quem tá falando é o Ash e no vídeo de hoje a gente vai tá falando sobre uma coisa muito chata que acontece aqui no servidor brasileiro que é sobre a qualidade dos junglers e também a qualidade da gameplay da galera, né? Eu não tô aqui pra falar que eu sou melhor que ninguém, jamais, eu só quero levantar esse ponto pra gente discutir nos comentários. O vídeo, provavelmente o título dele vai ser os BRs não sabem jogar na jungle, só que a galera também não sabe ajudar o jungle, né? Então vamos lá, primeiro a gente tem que ajudar o jungle a dar lixo, isso aí a maioria faz, que nem vocês estão vendo aí na gameplay, a galera não me ajudou a fazer essa gameplay aqui, é uma gameplay explicativa, né? Exemplar disso, é uma gameplay que eu tô usando de exemplo, Então não me deu o lixo, né? O que é o lixo? O lixo é você ajudar ele a fazer o red ou o blue logo no começo. Outra coisa, não ardaram o meu blue, tá? É necessário galera, que antes de você reclamar do jungle, ai que jungle ruim, ai o jungle no ganka, ai o jungle não sei o que, você tem responsabilidades na lane, tá? Você tem responsabilidades na sua lane, cada lane tem sua responsabilidade. E eu que eu vejo a galera jogando, é tipo, pelo que eu vejo, né? A galera não tá nem aí, você fica muito focado. Você já parou pra pensar que às vezes você fica muito focado na sua lane e você só pensa nisso? E isso estraga o seu jogo, porque o jungle, ele tem que jogar em sinergia com o time, tá? O jungle, ele não pode gankar a qualquer momento. O jungler, ele precisa da janela de gank, que é o cara tá avançado na lane, tá? O cara tá perto da sua torre. E como que o cara vai tá perto da sua torre, se você ficar avançando em cima do cara e batendo nele, jogando ele pra torre dele? Fala pra mim, como o jungler vai gankar? Então eu acho que o problema é comunitário. Tanto é que pessoas que não jogam jungle, porque não querem exercer, não querem pensar nas estratégias pra poder jogar, e não tem nada de difícil pra jogar jungle. Nada. É muito fácil, é muito simples, tá? E eu vejo muita gente também reclamando de jungler e não faz nem o papel dela, não arda. Olha a Annie lá em cima. Como que eu vou gankar o mid lane? Fala pra mim como que eu vou gankar o mid, se a Annie tá empurrando o Yas pra torre dele. Às vezes, quando você tá perto do jungle gankar, você tem que ficar debaixo da sua torre, ou recuar um pouco, pelo menos ficar na metade, pra você dar a possibilidade do jungler gankar, né? Mas, vamos voltar à primeira questão, é que BR não gosta da jungle, né? A gente tava até brincando na live que, sabe onde tem o dragão e o arauto? Tirar o dragão e o arauto, tira, coloca duas rotas paralelas, coloca mais dois heróis no jogo e pancadaria. É isso. Porque a galera, todo jogo é isso. Eu não sei jungle. A gente entra na partida, cara, eu não sei jungle. Alguém troca? Eu não sei jungle. Eu não sei jungle. De dez partidas, sete o cara não sabe jungle. Sete o cara não sabe jungle. Três, dois sabem e um fica quieto pra não falar nada e vai na jungle pra tentar fazer alguma coisa. Tá ligado? E por que isso? Porque a galera acha que a jungle, a gente cria um mito que a jungle é uma das lanes mais difíceis. Na verdade, não é que ela é mais difícil de jogar, tá? É só que você precisa pensar um pouquinho a mais. Um poquito a mais. Um poquito a mais. Você precisa pensar um pouquinho a mais só. Mas, ó, por exemplo, isso é uma janela de gank. Vocês tão vendo aí? Isso é uma janela de gank. Isso é uma janela de gank. Onde os dois estão avançados na lane, tão batendo debaixo da toy. O meu time tá recuado, tá ligado? Só que, você viu o erro que aconteceu aqui? Eu avisei que eu ia gankar e o time não avançou. O time não avançou. Então, tá vendo como a sinergia não tá batendo? Eu vim lá de cima. Eu vim lá de cima. Ataque, ataque. Eu vou gankar, eu vou gankar. Só que acontece. A galera não tem mapa. A galera não tem mapa. Não sabe o que significa os ping. Parece. Parece, porque... Mano, era só ter vindo junto comigo. Quando eu chegasse perto, era só ter vindo junto comigo. Que ia dar certo. A gente ia conseguir matar os dois. Agora, eu sozinho não faço nada. Isso acontece muito quando eu tô jogando na jungle. Muita gente fala assim... Nath, você reclama muito da jungle. Por que você não joga na jungle? Simplesmente pelo fato que a galera não sabe ajudar o jungle. Então, você que tá reclamando do jungle, você tem responsabilidade. Top laner. Você precisa guardar o arauto. Por exemplo, o mundo tá lá batendo no naso. Tem que guardar o arauto. Ou mid laner, ou ele tem que guardar o arauto. Embaixo, mid laner tem que guardar o dragão. Ou o suporte tem que guardar o dragão. Tá? Isso aqui a Jinx tá aproveitando ali, ó. Pra tentar bater. Vou pegar uma... Acho que eu pego a eliminação em cima dela ali. Que ela desceu pra tentar fazer alguma coisa aqui. Então, tipo assim. Tá vendo? Não tá guardado. Não tá guardado o arauto. Não tá guardado o dragão. Não tem nada guardado. E agora? Como é que faz? Aí, olha a janela de gank. A vai já tá ali no meio. O Yasu viu que a Jinx veio pra cá. Ele foi pra lá pegar o farm. Normal. Né? Isso aí a galera faz. A Jinx foi lá pra minha lenda. Eu vou descer pra dela pra pegar os minions também. Pra não perder farm. Yasu. Tá avançado. Janela de gank. Tá avançado. Eu venho por trás e pego, ó. Ele entrou debaixo da torre pra tentar pegar. Yasu sendo Yasu. Morreu. Agora. Tô clicando pra tacar o dragão. Ninguém vem, cara. Tá ligado? Aí a N tá lá empurrando todo mundo lá no coisa. No mid. Certo? O mundo tá lá embaixo. Não desceu pra fazer o dragão. Dragão. A Kaisa passa por mim normalmente. Por quê? Ela quer treta, irmão. Ela quer treta. Então, é muito complicado. A gente reclama da qualidade dos junglers que no Brasil, sim, é ruim. Eu não sei em outros países. É muito ruim. A galera não quer jogar na jungle. Tá? São poucos junglers que jogam na jungle. E os junglers que jogam realmente na jungle não tem ajuda. Não tem ajuda. Você não ajuda. Vocês não ajudam, tá? Eu tô falando aqui no geral. A comunidade inteira. Vocês não ajudam. Vocês não guardam o dragão. Vocês não guardam o arauto. Vocês não vêm fazer o dragão. Vocês não participam das paradas. Vocês não acompanham o jungle. Então, o que adianta você ficar chorando? Falando que... Ai, que jungler ruim. Ai, só tem jungler ruim. Não sei o quê. Mas você não faz nada também. Então, é muito complicado. É muito complicado porque aqui no Brasil a gente tá tendo essa... A gente não tá tendo essa sinergia. Eu sinto isso, que a gente não tá tendo essa sinergia. São poucos jogos onde dá tudo certo. E é tão gostoso quando o jogo dá tudo certo, cara. Quando o top laner desce. Quando o ADC e o suporte ajudam a fazer o dragão. Quando o top laner ajudam a fazer o arauto. Cara, é tão gostoso. O jogo, ele flui tanto. A partida acaba tão rápido. Em 13 minutos tá acabando a partida. Tá ligado? Rápido demais. Muito bom. Por quê? Porque houve essa sinergia. Então, você que tá jogando no top. Você tem que guardar o arauto. Ajudar o cara a fazer o arauto. Aí o mundo não tá me ajudando a fazer o arauto. Tá ligado? Você que tá jogando na bot. Você tem que ajudar o seu... O seu... O seu... É... Jungler a fazer o dragão. O mid laner tem que descer. O mid laner viu que não tá guardado. Nem dragão, nem o arauto. Guarda. Guarda. Ajuda. Se o suporte não guardou, guarda você. O mid laner tem que rotacionar. Tem que gankar as outras lanes. Aí eu caí numa partida esses dias. Que o mid laner era uma ari. O cara é main ari. E o cara não sai do mid. Janela de gank. Então, avançado. Vou gankar. Não tem segredo jogar na jungle também, galera. Muita gente acha que tem segredo jogar na jungle. Não tem segredo. Não tem segredo nenhum. A única coisa mais difícil que você vai fazer vai se apertar, vai bater, tipo, a TF do dragão. Onde você tem que se concentrar pra não errar o smite. O smite, eu fiz um vídeo aí de como não errar o smite. Tá ligado? Uma dica, né? Tem vários outros métodos. Aí aqui eu vou fazer o arauto de novo. Sozinho. Tá ligado? E ninguém ajuda. Tipo assim, o top laner tá lá farmando. O mid laner tá preocupado em bater em torre. Galera, prioridade de objetivos. Primeiro vem dragão. Segundo arauto. Depois vem torre. Tá? Primeiro, aos 4, 5 minutos de jogo, não adianta você ficar batendo em torre que nem dano você vai dar. Você não tem nem item construído. Você não vai dar dano na torre. Você vai ficar batendo lá por 5 minutos até derrubar a torre. Vai dar tempo do cara morrer. Morrer 3 vezes, nascer 3 vezes e você não vai ter derrubado 2 barricadas. 3 barricadas. Você não levou nada. Não adianta. Então você tem que saber o momento certo de bater na torre. Janela de gank novamente. Pra você que acha que é difícil jogar na jungle. Isso é uma janela de gank. O cara tinha que me acompanhar. Não acompanhou. A N tá indo pra onde? Tá indo pro mid lá. Sei lá fazer o que. Aí aqui eu tento bater nos dois. Os dois vêm pra cima de mim. A N vem e acompanha um pouco. Tá ligado? E eles vêm pra cima de mim. Aí a N consegue pegar a eliminação. E a sai fora. Mas tem que acompanhar. Você tem que acompanhar o jungler. Se você não jogar em sinergia com o jungler, os seus jogos vão ser um lixo. Não adianta você ficar focando só na sua lane. Que não vai adiantar. O jungler é parte essencial. Como o ADC também é. O suporte também é. O top também é. O mid laner também é. É parte essencial do jogo. Isso é que nem um jogo de xadrez. O jogo de xadrez não funciona sem a rainha. Não funciona sem o peão. Não funciona sem o cavalo. Não adianta. Não adianta, cara. Não adianta você querer jogar sozinho. Que esquece esse bagulho de carregar, irmão. Bom, no Wild Rift não existe esse bagulho de carregar. Existe você transferir a sua vantagem. Não existe campeão que carrega. O jogo é totalmente equilibrado. E kill não ganha jogo. Não adianta. Se você não tiver sinergia com o seu jungler. Não tiver sinergia com os outros campeões. Esquece. A sinergia que eu falo assim. É ajudar. É companheirismo. Você ir ajudar o seu time. Então hoje quando você for jogar. Por favor, seja mais companheiro. Seja mais solidário. O jungler, quando ele não sabe jogar. É pior ainda quando o cara já starta a partida falando que não sabe jogar jungle. Dá um desconto pro cara. E ajuda mais esse cara. Ajuda mais esse cara. E você, jungler. Você tem que estar nos objetivos. O que adianta você não souber jungler? Você não assiste nenhum vídeo de como jogar na jungler. Eu tenho vários vídeos aí ensinando você jogar na jungle. Tá ligado? Não adianta também, cara. Você ir na jungle. Mesmo que você não saiba. Você não tentar aprender. Porque uma hora você vai cair no autofill. O autofill da Riot é horrível sim. A gente sabe disso. Que fica jogando a gente pra jungle. Então você tem que pelo menos tentar fazer os objetivos. Não na hora do dragão. Você tá fazendo um patch totalmente estranho. Tá batendo na pedra. Tá batendo não sei aonde. Tá ligado? Tá batendo no cachorro. Não. Quando nascer os objetivos. Você precisa estar rodeando esses objetivos. Tanto o arauto quanto o dragão. Sempre o ar da barão. Então você que tá jogando na jungle. Você precisa fazer isso também. Tá ligado? Sempre tá rodeando. Não perca o seu tempo. Esqueça um pouco o farm na hora que aparecem os objetivos. Porque você perde tempo. Se o time inimigo tiver lá. Três, quatro caras. E o seu time não vê você lá. Você não vai puxar o seu time. Você que vai dar o start. Você que vai falar. Mano. Vamos fazer o dragão. Vamos fazer o dragão. Você que vai insistir nisso. Por isso que tem uns pings aí. Pra você ficar insistindo. Vamos bater no dragão. Vamos bater no arauto. Vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Você tem que incentivar o seu time. Ah, Ash. Infelizmente, às vezes acontece. Mas você tem que continuar a fazer a sua parte. Você fazendo a sua parte. Ninguém pode falar depois. Ah, mano. Você não fez nada. Você não quis fazer os dragões. Você não quis fazer nada. Você não quis fazer o objetivo. Entendeu? Você fez a sua parte. Só de você fazer a sua parte. Você já ajuda. Você já ajuda muito. Todo mundo. Você que tá jogando na jungle. Então, é muito complicado no Brasil, cara. A gente tem uma deficiência muito grande de junglers. Muito grande mesmo. A maioria das partidas, a galera não quer jogar na jungle. E quando aparece um cara que sabe jogar mais ou menos na jungle. Ou que sabe jogar na jungle. O time não ajuda esse cara. Que é o meu caso. Quando eu vou jogar na jungle. Os caras não me ajudam. Os caras não vêm fazer dragão comigo. Os caras não guardam dragão. Os caras não me acompanham. Aí, às vezes, eu acabo morrendo tentando fazer o objetivo sozinho. Porque eu preciso tentar garantir esse objetivo. Que é o que ganha jogo. Que o não ganha jogo. Não adianta você ficar focado. Ah, não. Eu vou matar pra caramba aqui. Porque eu vou carregar o jogo. Esquece, irmão. Isso aqui não é o jogo concorrente. É onde você pega um campeão quebrado. Compre uma skin de 500 reais. Ganha mais 20 de dano. E você carrega a partida com o campeão quebrado. Que foi upado, né? Bufado, literalmente, pra isso. Pra poder vender mais skins. Isso não é a concorrência. Isso daqui o jogo é totalmente equilibrado. Você só vai conseguir transferir a sua vantagem. Se o seu time conseguir manter pelo menos um pouco. Um pouco de kill e um pouco de mortes. Por exemplo, não morrer muito. Tá ligado? Ficar 4 barra 4, 3 barra 3. Todo mundo ali 3 barra 3. Você tá 10 barra 0. 10 barra 1. Você vai transferir a sua vantagem. Agora, não adianta você ficar na sua lane. Garantir a tua lane. E aí, o ADC tá lá embaixo. Você mid laner não gancou. Tá ligado? Os caras fez todos os dragões. O top não desceu pra fazer dragão. Ninguém ajudou a fazer dragão. Os caras tem todos os dragões. Os caras tem todos os dragões. Os caras tá tudo fidado. Você vai morrer 10 barra 10, irmão. E não adianta você falar que você foi o melhorzão da partida. Porque você não foi. Porque você não ajudou ninguém. Então é isso. Esse é o vídeo de reflexão pra vocês. E só pra avisar pra vocês. Essa partida aí era de bot, tá? Mas parece uma partida de solo kill, né? Falou, fui!